Bota o Léo, o Léo ajuda gente, mas o Léo tá fazendo outra coisão, tá, meu amor? Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, iniciando aqui mais um vídeo no canal. Gente, hoje é quarta-feira, agora são 6h52 da manhã. Os meninos estão dormindo aí no inglês, vai sair agora porque tem uma reunião na escola. E eu vou editar esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês. Ontem, né, na terça-feira, foi um dia um pouquinho corrido, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui e nós vamos mostrar pra vocês aí. Como vocês sabem, na segunda a gente fecha barbearia, loja, mas ontem a gente precisou abrir, apesar que a loja Iglesias só conseguiu abrir na parte da tarde, né? É, tinha um, a Cezan, né, no caso que é a distribuidora de água daqui da cidade, tava mexendo nos esgotos da rua, tratamento de esgoto, e aí tiveram que furar a frente ali da minha casa, né, pra colocar a rede de esgoto. Então, eu não abri a porta da loja, porque senão, primeiramente, porque a poeira ia entrar tudo, né, pra dentro da loja, e segundo, que as pessoas iam ficar entrando, passando e pisando no serviço do pessoal, né? Então, eu preferi deixar fechado. E Leandro também teve que atender na barbearia, né, gente? Então, fica assim, ele atende, aí vai lá, faz um pouquinho do serviço, atende, vai lá, faz um pouquinho do serviço. Aí, pela manhã, a Iglesias aproveitou, né, fez uma faxina aqui na cozinha. Faxina que eu digo assim, né, gente? Ela não pegou peso. É. Porque senão o povo fica, Iglesias, doida, para de trabalhar, bota o Léo. O Léo ajuda, gente, mas o Léo tava fazendo outra coisa ontem, tá? Então, enquanto ela tava aqui na cozinha, né, fazendo aqui uma organização, lavando, limpando aqui, e eu adiantei ali o serviço lá no PVC. Lembra que no último vídeo eu tinha dito para vocês o que eu ia fazer, mas como era muita coisa, eu preferi deixar para mostrar no outro vídeo, que seria esse. E aí eu fiz a instalação, aproveitei e comprei também as luminárias, de lá daquela parte onde vai ser a brinquedoteca, né, meu amor? E fiz também já a instalação nas luminárias de lá, né? E vou mostrar tudo para vocês aí, tá bom? Ficou top, tá? Eu vou também aproveitar e vou mostrar. Ficou mais bonito do que nós esperávamos, né, amor? Ficou. Eu achei que não ia ficar tão legal não, mas ficou. E graças a Deus o PVC ficou novinho, né, como vocês vão ver aí no vídeo. E eu espero, gente, que vocês gostem, tá bom, do resultado. É só um pouquinho do resultado, né, do quarto dos bebês lá, porque faltam algumas coisas ainda. Acredito que hoje, né, de tardezinha, e deve sair aí no próximo vídeo, o rapaz deve vir colocar a porta de correr e instalar, né, amor? É, lá no quartinho agora só falta mesmo a parte do pedreiro, só falta a porta, né, de instalar lá. E depois a gente vai fazer a instalação do piso laminado nos próximos dias. A gente pediu ele para dar uma pausa agora, pessoal, porque a mãe de Gleice, a minha mãe e a minha outra tia estão viajando para o Rio de Janeiro. Elas chegam amanhã, quinta-feira. E aqui nós vamos precisar dar uma faxina aqui, limpar, tirar poeira, aspirar, que está tudo uma bagunça. Por isso que eu comecei já adiantando aqui pela cozinha, né, para minimizar a situação aqui em casa, um pouco da poeira. E depois o Leandro vai me ajudar a faxinar lá dentro, né, que é onde está mais precária a situação. Mas isso aí é para os próximos vídeos. Isso aí. Gente, então, antes de continuar, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e deixa o like no vídeo. Bora para o vídeo! Então, meus amores, ó, eu vou começar a organização aqui pela cozinha. Tem vasilha suja, fogão para limpar. Vou deixar essa cozinha toda organizada primeiro, né. Aqui é o lugar da casa que menos está com poeira, porque a gente fecha a porta aqui da copa e aí a poeira não vem muito para cá. Então, eu vou organizar aqui. Esses armários eu não vou limpar hoje, é só mesmo a organização básica que eu vou fazer aqui na cozinha. Está tudo muito bagunçado, mas vou mostrar aqui tudo para vocês, a organização. Espero que vocês se sintam motivadas aí também para estar ajeitando a casinha de vocês, né, arrumando, faxinando ou até mesmo no trabalho, né. Mas bora lá! Amores, vou fazer agora a instalação aqui do nosso PVC. Bom, já trouxe as ferramentas para cá. PVC, ó. Uma roda-forro bonitinha de fazer o encaixe. Fiz uma extensão aqui. Vou fazer os furos ali e vou começar a encaixar as peças. Fiz uma roda-forro bonitinha de fazer o encaixe. Fiz uma roda-forro bonitinha de fazer o encaixe. Legenda Adriana Zanotto 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 What's my purpose Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto